o meu povo bem vindo de volta ao nosso canal aqui já vou pedir pra vocês deixar aquele curtir no vídeo pra quem não acompanhou os outros vídeos aí a gente tá lançando vídeo toda semana aí hoje a gente tá vindo aqui pra tá mostrando pra vocês é um enxerto meu pai tá fazendo um enxerto aqui de manga o cavalo que essa parte de baixo aqui ó a parte de baixo que é o cavalo que a gente chama é de muda de manga coquinha e de cima é uma muda de manga de salada que a gente tem aqui a gente não sabe o nome dela certinho mas é uma manga anão da linha uma manga muito boa a gente está fazendo esse experimento aqui aí meu pai vai estar mostrando pra vocês aí como que é o procedimento de estar montando esse enxerto porque muita gente já tentou fazer e não dá certo então desse jeito aqui não tem erro a gente tá fazendo aqui já um tempo mas é meu pai que tá fazendo e tá dando tudo certo os enxertos dele aí vai estar mostrando pra vocês aí passo a passo beleza galera então é isso aí você está vendo o tamanho do cavaleiro né que a parte que vai em cima de palma que vai dar uns 20 22 centímetros aí é isso aí a gente vai utilizar um canivete igual você está vendo aí pra tá fazendo o corte em fenda que a gente fala né esse corte vai ficar parecendo a ponta da chave de fenda o outro é ferramenta que a gente usa aqui é essa tesoura de poda aqui que a gente fala meu povo ó isso aqui a gente comprou ela essa semana para quem acompanha no instagram viu como mostrei ela aí mais pra frente a gente vai estar fazendo um vídeo de como que a gente utiliza ela certinho está mostrando qual que é o funcionamento dela belezinha então é isso aí ó meu povo vocês podou com o alicate lá pegou o cavaleiro que fez a fenda igual ele vocês viu aí ele fazendo você vai pegar o canivete vai fazer o corte aí ó meu povo tá vendo aí o corte vocês vai estar medindo o tamanho da fenda que fez que se você fizer o corte muito maior ou mais pequeno também não vai dar certo então vou tá aproximando aqui ó meu povo você está vendo o corte certo como que fica tá vendo aí seis médio tamanho e coloca ele dentro daquele onde é que fez o rachado com o canivete né você vai colocar na fenda lá dentro aí o canivete meu povo vocês puder esterilizar ele é bom demais uma forma bacana e é o alho né você vai tá passando ele no alho tá esterilizando ele aí é isso aqui ó meu povo tá mostrando aqui pra vocês tá vendo que a grossa a grossura deles é a mesma para casca topar com casca aqui tá vendo aqui só dá um espaço aqui tá vendo aí aí aqui ó meu povo deixa eu virar aqui tô mostrando pra vocês tá vendo aqui ficou um espacinho esse espaço aqui é muito importante que é onde vai ocorrer a cicatrização meu povo então aqui ó virando do outro lado aqui casca com casca espessura deles é a mesma então vocês vão estar sempre procurando um cavalo e cavaleiro que vai se equivaler aí na na espessura deles meu povo aí você vai tá utilizando aí é uma fita que a gente fala né o fitilho que é esse plástico aí se tiver um saquinho mais grosso aí que aguenta tá arrochando vai servir beleza para vocês então vocês corta aí que jeito que dá pra vocês trabalhar bacana aí aí vocês podem arrochar meu povo você não precisa ter dó de arrochar não que vai tá evitando tá entrando aí fungo entrando água para estar estragando o enxerto então fazendo desse jeito aqui não tem erro vai dar bacaninha o enxerto de vocês tá vendo aí vocês vai enrolar e pode arrochar pode pôr força para arrochar mesmo tá vendo aí então é isso aí o passo a passo que a gente tá mostrando não tem erro a gente já fez alguns aqui eu vou tá mostrando para vocês aí meu pai já fez uns aí já deu certo já pegou tá crescendo bonito aí bacana aí eu já vou aproveitar aqui meu povo convidar vocês e para quem não assistiu assistiu o nosso vídeo que a gente lançou aí terça-feira sexta né na verdade sexta-feira ontem a gente lançou o vídeo novinho lá sobre a soltura de tambatinga aqui no nosso tanque então volta deixando um card no canto superior direito de vocês clica aí dá uma acompanhada lá curte o vídeo comenta lá compartilha com os amigos aí que ficou um vídeo muito bacana então é isso aí meu povo arrochado aí agora vem outro detalhe meu povo vocês vão tá pegando um saquinho de preferência que não esteja furado então esse igual isso aqui é um saquinho novo saquinho de embalagem novo e vai tá vestindo no enxerto tá vendo aqui ó vai tá vestindo no enxerto e vai tá amarrando embaixo porque isso é muito importante para não desidratar meu povo que vocês viu que tira todas as folhas né do cavaleiro então vocês não vai deixar nenhuma folha vai tirar todas então isso aí é para tá ajudando ele a não tá desidratando e tá conservando aí a umidade dele e não tá entrando água de chuva também porque a gente passa o fitilho lá mas acaba que num período de chuva aí pode tá entrando água tá entrando algum fungo pra tá estragando o enxerto então é isso aí galera então vocês acompanhando passo a passo aí igual a gente fez aqui não dá erro é um enxerto garantido vocês podem tá fazendo aí de manga é o citrus aí limão laranja então jabuticaba também vai bem demais aí galera agora vou dar uma paradinha no vídeo pra gente tá mostrando ali um enxerto que já deu certo e já tá pegado beleza aí meu povo voltamos aqui ó isso aqui já é um pé de manha três anos aí crescido já então isso aqui meu pai pegou e fez nele aqui a gente tá tirando aqui os saquinhos plástico hoje já tá pegado você tá vendo aqui que isso aqui já foi a nova do cavaleiro ó então isso aqui já é broto novo que eu soltou já tá um enxerto aí pegado desenvolvimento aí o cavaleiro aqui foi da manga de salada que a gente falou lá né aí vocês veem ó enxerto que já pegou isso aqui já não dá erro mais aí galera esse plástico esses fitilho vai ficar em torno de 30 a 35 dias você vai ver você vai ver o seu enxerto aí deu mostra que já pegou que tá desenvolvendo você já vai tá podendo tá retirando é os plásticos aí os saquinhos os fitilho aí vai tá liberando ele de vez aí que aí já tá em pleno desenvolvimento já pegou não dá erro mais você tá vendo aí já tá brotadinho bonito aí meu povo outro detalhe é o seguinte é aquele plástico do enxerto lá aquele saquinho que a gente colocou então em torno de uns 25 dias a gente vai tá começando a fazer uns furinhos nele meu povo pra ele tá respirando aí vocês tá vendo aí ó já cicatrizou tá cicatrizado esperar tá focando aqui meu povo aí tá vendo ó cicatrizou esse aqui já não dá erro mais tá cicatrizado já começou a brotar ele tá soltando novo brotinho aqui embaixo também ó então é isso aí ó então esse aqui agora vai dar duas qualidades de manga né porque da parte de cima aqui ele já tá produzindo vai dar manga 3 anos e aqui esse gai aqui que foi enxertado ele vai dar a manga de salada meu povo aí eu vou tá ali mostrando outro pra vocês que já tá pegado também meu povo agora aí aqui meu povo aqui vai ter um outro enxerto aqui já pegado esse aqui já tá bem mais desenvolvido soltou duas guias aqui né dois brotos novo bacana bonita aí pra vocês verem ó aí aqui a gente não tirou os fitilhos a gente tá esperando um tempinho que ia tá muito chuvoso aqui pra gente vocês tá vendo aí que tá até juntando água ali mas é isso aí ó enxerto pegado da mesma forma que a gente mostrou pra vocês lá fazendo enxerto naquele lá esse aqui foi feito do mesmo jeito pegou tá bonito tá crescendo tá desenvolvendo então vocês fez aqui lá passo a passo não tem erro usou alicate de poda mas se não tiver alicate de poda meu povo pra podar o canivete mesmo ajuda você vai tá esterilizando ele aí deixando ele bem afiado pra fazer um corte preciso porque quanto o corte for mais preciso melhor vai ser pro seu enxerto tá pegando meu povo então é isso aí galera isso aí a gente trouxe esse vídeo pra vocês hoje então curte aí comenta compartilha aí com os amigos com a família indica o canal aí que a gente tá crescendo bem demais e a gente também tá lá no instagram meu povo para quem ainda não acompanha a gente instagram nosso lá é meio.rural então segue lá que a gente tá postando novidades lá diariamente então é isso aí meu povo até a próxima obrigado e aí e aí e aí e aí